Opa, tudo bem? Está estudando para o TJ do Rio de Janeiro e está sofrendo na hora de estudar raciocínio lógico e já está pensando, pô, para que vai cair isso? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar a melhor forma de estudar raciocínio lógico matemático, que é o RLM, para o TJRJ. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações, porque todo dia tem vídeo novo e você vai receber conteúdos para te ajudar nessa caminhada. E também baixe o material da aula que algum lugar aqui tem, que assim você entra para nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos e gratuitos no seu e-mail, que só quem está na lista VIP recebe. Mas Renato, eu já tentei de tudo, eu não consigo. Por que você vai me mostrar a melhor forma para estudar RLM? Gente, eu até te entendo, você deve estar pensando, pô, eu já tentei de tudo, por que esse cara vai conseguir isso? Pessoal, eu teria esse pensamento com certeza, mas eu estou vivenciando isso diariamente na minha vida, a transformação na vida dos meus alunos através do método MPP. Então, como é o caso aqui da Denise, vamos ver aqui. Sou formado em história, história, pretendo para não gostar de matemática, é assim lógico. E não gostava muito de RLM, tá aí, eu nem precisei terminar, né? Mas o professor Renato Oliveira conseguiu mudar isso. Fiz o preparatório aqui do matemática para passar para o TRF2. Fui aprovada, classificada e tenho expectativa de ser chamada ao longo dos quatro anos de prazo. Tive aulas com o Renato em outro preparatório também e agora na prova da UFRJ, eu praticamente gabaritei a prova. Prova, né? Aqui. Sorrei a questão de probabilidade, pois não achei a resposta. Vendo a correção da prova pelo YouTube, vi que a questão deve ser anulada e foi, por não ter a opção correta. Ou seja, gabaritou. Fiquei emocionada quando conferi o gabarito, pois todas as questões da prova de RLM eu consegui fazer. Eu não chutei. Espero que minha próxima mensagem aqui seja para contar que tomei posse. Muito obrigado por dividir o seu conhecimento com tantas pessoas, professor. Que Deus ilumine a sua trajetória, Denise Alves Monteiro. Essa é a nossa, é o nosso combustível e a certeza de que o método que nós desenvolvemos funciona e para todas as pessoas. São milhares de pessoas que tiveram suas vidas transformadas, conseguindo assim dar um futuro melhor para você mesmo, para ela mesmo e para a sua família, para a família dela. Tudo bem? Então, simbora que vamos quebrar tudo. Tá bom? Imaginar. Enfim, como é que é esse negócio? Minhas redes sociais estão aí antes da gente começar. A do Marcão também, Instagram, Facebook. Simbora. Como é que é a melhor maneira, a melhor forma de estudar RLM para o TJRJ? Galera, a melhor forma de você estudar RLM para o TJRJ é, primeiro, você tem que fazer o 20% 80%, 2080. Balancear o 2080. O que é o 2080? 20 da teoria e 80 para o exercício. É isso que o método MPP consiste. 20% da teoria e 80 para o exercício. Tanto que os nossos cursos teóricos têm muitos exercícios. E os nossos cursos têm... O TJ vai ter, nós vamos lançar, você baixando o material já entra na lista VIP e vai receber no seu e-mail, vai participar da pré-venda, do lançamento do nosso curso garantir o menor investimento. O TJ vai ter. Como é que vai ser a estrutura do nosso curso TJ? Toda a teoria aplicada com o exercício, no molde 2080, tá? E depois vai ter um curso de exercício da FGV, separado por assuntos, e um CTP, que é um centro de treinamento de provas, que você... Esse daí já tem até no site. Então, vai estar sensacional. Então, a melhor maneira de se estudar RLM para o concurso do TJRJ. 2080. 20 para a teoria, 80 para o exercício. Veja a matéria toda, separadas por blocos, numa sequência didática pré-estabelecida. Siga um método, tá bom? Que a coisa vai acontecer. Essa é a melhor maneira. Você vai pegar o conteúdo todo, varrer o conteúdo todo. Quando chegar no final, tu vai começar a fazer exercícios daqueles conteúdos e depois vai fazer tudo misturado, simulado, essas coisas todas. Então, o resultado vem e é de verdade. É assim que funciona o método MPP. Show? Então, vamos começar aqui com um pouco dos exercícios, dando as dicas para vocês. Simbora, porque não adianta só eu falar isso e não mostrar para você. Você tem que ver. Então, vamos lá. A quantia de R$ 900 mil deve ser dividida em partes proporcionais aos números 4, 5 e 6. A menor dessas partes corresponde a... Aí você, meu Deus, o que é isso? Galera, sabe o que eu acabei de fazer aqui, subleno? Eu acabei de ensinar o primeiro passo do método MPP, que é o quê? O que nós chamamos de método... Vou deixar aqui em cima para você lembrar. Método 2,50, tá? É o que nós chamamos de método 2,50. Show de bola? Método 2,50. Tudo bem? Então, a quantia é de R$ 900 mil. O que é o método 2,50? O método 2,50 é muito simples. E ele é o nosso norte. Por quê? Você, com certeza, pega as questões de matemática e lê e fala Pô, não consigo adivinhar. Não falou isso algum dia? Então, olha só, galera. Faz sentido para você? Faz. Mas não deveria. Por quê? Por que não deveria? Porque você não tem que adivinhar o que a questão quer. Você tem que identificar o que o problema quer. Se você identifica o que o problema quer, você resolve o que o problema quer. Por quê? 50% para você resolver qualquer questão É você identificar o que o problema quer. Por isso que é método 2,50. Fazendo isso, você ganha 50%. Vamos lá? Olha aqui comigo. Simbora. Qual é o total? Primeira coisa que eu vou separar aqui é o total. Ele já deu o total. O total são R$ 900 mil. E deve ser dividido em partes proporcionais a 4, 5 e quem? 6. Aí ele pede a menor dessas o quê? Partes. Aí você, ai meu Deus. Galera, a chave está aqui. Ele quer dividir em partes proporcionais. Toda vez que pedir para dividir em partes proporcionais, você vai fazer isso aqui, ó. Coloca o K. É isso que nós ensinamos no método. Que negócio é esse de K, galera? Às vezes eu brinco e falo, coloca o K, meu irmão, faz e chega na resposta. Mas o K é porque divisão proporcional, os números são literalmente proporcionais. Então você precisa achar qual número vezes aquele vai chegar. Até porque os números aqui são 4, 5 e 6. Então vai ficar como? 4K, 5K e 6K. O total é a soma de todo mundo sempre. Se você somar o 4, com 5, com 6, não vai dar 900. Vai dar bem menos. Agora, quando tu bota o K, você encontra qual número vezes 4, vezes 5 e vezes 6, para quando eu somar dá 900 mil. Essa é a explicação. Poderia até falar o nome que é constante e proporcionais, mas não precisa. Então, praticidade. O método foi criado para ser prático. O que é o prático? Falou em dividir proporcional, coloca o K. Coloca o K nos números que são proporcionais. E aí ele pediu a menor dessas partes. A menor dessas partes é quem? 4K. Tudo bem? 4K. E aí, o que você vai fazer? Vai resolver. Entendeu? E aí fica simples. Como é que é o total, galera? O total é a soma de geral. O total é a soma de geral. Então, eu vou somar esses três caras. 4K mais 5K mais 6K. E isso vai dar 900 mil. Eu vou deixar só 900, tá? No final, a gente bota mil. Ok? Perdão. 10 aqui dá 15. 15K igual a 900. 15 tá multiplicando, vai pra lá, dividindo. Então, K é 900, divididos por 15, né? Vamos fazer essa conta? Vai dar 60, né? 60. Aqui dá 6, né? Vai dar... Desce ali, 6. 15 vezes 3, 6 vezes 5, 3, 90, 60. Agora, o valor do K é 60, mas ele quer quem? O 4K. Então, como é que fica o 4K? Fica 4 vezes 60. 4 vezes 60 dá 240 mil. Então, tá aí a resposta. 240 mil. Qual é o meu gabarito? Letra B. Marco o V da vitória. B de bonita e maravilhosa matemática e raciocínio lógico. Show de bola? Maravilha. Então, questão dividir proporcional. Coloca o K e vai ser feliz. Show? Total sempre a soma. Não erra, te garanto. Que com isso que eu te falei, você não é. Você só vai errar aquela questão que o cara fez pra todo mundo errar. Tá legal? Então, simbora lá. Fazer a próxima. Começamos, hein? Simbora! Simbora! Ó, a quadra de esportes de uma escola media 12 metros, ó, media 12 metros de largura por 15 de comprimento. Com a incorporação de novo terreno e uma reforma geral nas instalações da escola, a nova quadra de esportes passou a medir 15 metros por 20 de comprimento. O aumento percentual na área. Ai, meu Deus! A questão é de porcentagem de área, isso. Já identificou o aumento dos 50 na tua vida. Tudo bem? Da quadra de esporte dessa escola, foi de aproximadamente... Aí você vira pra mim e fala, meu Deus! Calma, amor. Olha pra cá. O fato da prova falar raciocínio lógico, matemático, RNM... É matemática, não é só raciocínio lógico, tá? Então, simbora lá. São duas situações. Você tem dois, na real, você tem duas situações. Qual é a primeira situação que você tem, galera? Primeira quadra, né? Quadra 1, né? Vou botar aqui antes e depois, tá legal? Vou botar aqui com vocês antes e depois. Se liga, antes... Tá? Antes e depois. O antes, galera, o que que acontece? As dimensões eram 12 por 15. Então, aqui eram 12 metros. E aqui eram 15 metros. Tudo bem? E o depois... Você tem o antes e o depois. O depois, galera... Depois da reforma... Passou a tá quanto? Eu tô organizando. Você já podia calcular a área, fazer direto. Mas eu tô botando bonitinho pra você entender. Tá? Depois. Depois, passou a ter 15 de largura e 20 de quê? Comprimento. Aí ele quer saber qual é a área. O aumento, né? Da área. Quer saber, na real, o aumento da área. Então, eu vou ter que primeiro achar essa área. Essa área aqui é 15 vezes 12, que vale 180. Tudo bem? Essa área aqui vale 15 vezes 12, que dá quanto? 180. Agora, a outra área vai ser o quê, galera? A outra área? A outra área vai ser 20 vezes 15. Por quê? A área do retângulo é base vezes altura. Então, vai dar 300. Se tu quiser aqui, metros quadrados. Metos quadrados. Tudo bem? Aí ele pede o aumento... O quê, galera? Ele pede o aumento percentual da parada. Ele pede o aumento percentual. Só que, primeiro, eu tenho que achar o aumento. Então, vamos lá. De quanto foi o aumento? Ó, quanto era no início? 180 vai estar para 100%. Por quê, galera? Sempre que for porcentagem, já bota na tua mente. Vou montar uma regra de 3 e multiplicar cruzado. Sempre. Então, 180 vai estar para 100%. E o aumento, né? Vai de 180 para 300, dá 120. Vai estar para X%. 120 vai estar para X%. Porque 120, Renato? Ué, o aumento de 180 para 300 aumenta 120. Renato, eu poderia botar 300 ali? Poderia. Só que eu não aconselho. Vai direto no que você quer. Legal? Tu pode se enrolar. E agora, eu multiplico cruzado. Ó, um zero em cima, um zero embaixo, eu posso cortar. Aí a brincadeira fica. 18X, 12 vezes 100, dá 1.200. Tudo bem? 18 está multiplicando. Vai para lá, dividindo. Isso é 1.200 divididos por 18. Agora, eu tenho que fazer essa conta. Galera, pega esse bisu aqui. Se você não gosta de fazer conta como eu não gosto, é sério, você tem que saber isso aqui. Qual é? Olha, na hora de dividir para encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta, porque o número está ali. Na letra A, qual é o primeiro número? 1, B, 3, 4, 6, 7. Então, na letra A, qual é o primeiro número? 1, na B é 3, na C é 4, na D é 6, na E é 7. Então, quando eu for dividir aqui para dar a resposta, o primeiro número, obrigatoriamente, é 1, 3, 4, 6 ou 7. O 1 não vai dar, o 3 vai ficar longe, o 4 também. O 6 faz sentido, porque 6 vezes 18, isso daí vai dar 6 vezes 8, 48, 108. Vai sobrar 12. Então, vai ser quem? O 6, o 7 passa. Opa! Precisa continuar a conta? Não. Por quê? Só tem uma com 6. Então, marca um V da vitória de delicioso e maravilhoso raciocínio lógico, matemático. Show! E método MPP, que te ensina essas coisas para tu ganhar tempo. Show! Então, sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta. Mas, Renato, não dá 67, não tem problema, cara. Se tu quer fazer a conta, nada é contra, tudo bem, somos amigos, mas faz em casa. Na prova, tu já resolveu o teu problema. Correto ou não? Show! Então, se bora lá, para o próximo. Vamos? Próxima questão. Então, a questão que FGV adora. A segunda aí, que seja a FGV, que foi a última, não? Um decorador de muros vazios escreveu em um deles, com letras grandes, a sequência. Paulino, 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 Paulino. A milésima letra dessa sequência é, ele quer a milésima letra. Galera, questão de ciclo. Na semana passada, se você está acompanhando, porque toda segunda, 10 horas, tem vídeo para o TJ agora, nós fizemos uma questão, INERJ. E essa semana, a gente vai fazer a Paulino. Como é que você faz questão de ciclo? Se tu não assistiu a semana passada, não sabe o que é isso, o ciclo vai aprender agora. O ciclo é uma repetição. Se você reparar, está o tempo todo, Paulino, 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 Paulino. Está tendo uma repetição. Você tem duas saídas para essa questão. A primeira, ele quer a milésima letra. Você vai escrevendo Paulino e conta, um dia você chega. Mas você tem que chegar no dia da prova. No dia da prova, para você chegar, você precisa saber isso daqui. Como é que é o método para você resolver isso que nós desenvolvemos? O método para desenvolver isso é, a questão é de ciclo. A primeira coisa que você faz é numerar. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Você vai numerar aqui. Tudo bem? E aí, depois, você vai pegar a letra que você quer e dividir pelo tamanho do ciclo. Qual é a letra que eu quero? A milésima. E aí, eu vou dividir pelo tamanho do ciclo, que é a 7. O resto vai mostrar quem é a letra que parou. Sempre. Zero trauma. Então, vamos embora. Dá 1. 1 vezes 7 é 7. Para 10, dá 3. 30. Vai dar 4. 4 vezes 7, 28. Sobram 2. 20. Vai dar 2. 2 vezes 7, 14. Restam 6. Opa! O resto é 6. Então, o resto é o que interessa. Qual é o resto? 6. Qual é a parada? N. Então, parou em qual letra? N. Letra E de espetacular. Raciocínio lógico, matemático, cometa do MPP. Show de bola? N. O que isso mostra? Perdão. Isso mostra que nós tivemos 142 ciclos completos. Tá? Mais 6 letras. Pronto. 142 ciclos completos, mais 6 letras. Acabou. É isso que mostra. Tá bom? Mas, se o resto fosse, se desse um resto, P, resto 2, A, o único resto que você não vê o zero. Por quê? Se o resto for zero, parou no último elemento, sempre. Então, pode notar. Se o resto for zero, parou no último elemento. Tudo bem? Então, se embora lá. Deixa eu beber uma água aqui. Falando pra caramba, hein? Deixa eu beber uma água aqui. Se embora. Se embora, se embora, se embora. Vamos lá, então. Foi mal. Você escutou aí, né? Foi mal. Foi uma coisa muito agradável. No próximo, eu vou mutar o microfone pra você não escutar. Então, vamos lá. De um grupo de 30 jogadores, ao menos dos 50, pra você não esquecer, de futebol matogrossense, 24 chutam com a perna direita e 10 chutam com a perna esquerda. Desse grupo de 30 jogadores, a quantidade daqueles que chutam somente, ó, com a perna esquerda. Meu Deus, galera. Se tem gente que chuta somente com a perna esquerda, significa que tem quem chuta com as duas. Então, o problema é de conjuntos. Essa é a maldade. Todo problema que tem interseção é de conjuntos, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, vamos separar aqui. Qual é o total? 30. Perna direita, 24. Há uma grande diferença de chutar com a perna direita e chutar somente com a perna direita, tá? Esquerda são 10. Ele quer saber quantos usam somente a esquerda, né? Pra isso, eu tenho que achar antes quem chuta com a perna direita e com a perna esquerda. Ou então, pode até ir direto, né, galera? Olha pra cá. Dá pra fazer direto. Tem duas formas de fazer. A primeira é mais rápida. Primeira forma. Ele quer que ele chuta somente com a esquerda, galera. Qual o total? 30. Desse total de 30, quantos chutam com a direita? 24. Então, somente a esquerda vai ser 30 menos 24. Morreu. Vão ser quantos? 6. Acabou. Porra. Pô, galera. Se o total é 30, e desses 30, 24 chutam com a direita, o restante chuta só com a esquerda, com a 6. Letra D. Marco o V da vitória. Se embora aqui, vem a segunda. Damara, olha. A segunda maneira de se resolver é, você precisa da interseção. E eu quero falar da segunda maneira, a primeira é muito mais rápida. Por que eu quero falar da segunda? Porque a segunda eu vou te dar uma coisa aqui sensacional. Pra questão que não dá interseção. Questão de conjunto que não dá interseção, pra achar interseção é muito fácil. Você esquece o total e soma geral. Ou seja, você vai somar 24 com 10, né? Isso daí dá 34. Agora, basta você tirar o total, que... TANÁ! Aí está quem faz com a direita e com a esquerda. São quatro que fazem direita e esquerda. Sempre, em qualquer problema de conjuntos, que... Com dois conjuntos, né? Que você esteja afim de encontrar a interseção, faça isso. Não se estresse. Ah, eu botava X, nada conta, tudo bem. A gente vai continuar amigo, se você gosta. Mas assim, é muito mais rápido. E a gente tem que ganhar tempo na prova. Então, vamos lá. Se bora aí, pra achar somente esquerda, né? Da segunda maneira. Você vai fazer 10 menos 4. Porque 10 são da esquerda. 4 também fazem a direita. Então, são 6. Pronto. Pega essa visão que eu estou te dando poderes. É isso que você tem que saber pra arrebentar na prova do TJ, né? Como a melhor forma de estudar a RLM. É assim. Essa é a melhor forma. Maneira rápida, processos e resultados. Não? Porque uma aprovação é feita de quê? De muito estudo, processos e resultados. Métodos, né? Uma aprovação é feita de quê? De muito estudo, método e resultado. Não tem jeito. Tá legal? De muito estudo, métodos, tempo, essa coisa toda. Vamos lá pra última. Considerando como verdadeiras afirmativas. Se Jorge é francês, então Denise é espanhola. Já vou focar aqui no conectivo, tá? Jorge é francês, então Denise é espanhola. Denise não é espanhola ou Beatriz é brasileira. Saib-se que Beatriz não é brasileira. Logo, é correto afirmar que... Pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Esse tipo de questão aí, provavelmente, se tu não estudou raciocínio, tu vai ficar assim, meu Deus, mas eu vou te mostrar o que você precisa fazer. E aí o resto é treinar. Não tem jeito. Todo problema desse, ele deu os conectivos. Deu dois conectivos. Um é o C então e o outro é o O. O que você vai fazer? Todo problema desse jeito, você vai assumir que é verdade. Mas aqui não tem problema, porque ele já falou. Considera como verdadeiras. E aí você já sabe o resultado. Você precisa saber uma coisa chamada tabuada lógica. Se você nunca viu, tá aqui. Tabuada lógica. Dos conectivos. Aqui eu vou falar dos que estão aí. Existem cinco conectivos lógicos. E, O, 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 C, então. Isso é somente C. Eu vou falar desses daqui. Do O e do C, então. O O e o C, então. Vou falar desses dois. A tabuada lógica do O diz que tudo F dá F. Tudo bem? Tudo F dá F. E a tabuada lógica do C, então, tem um macete. É a Vera Fischer. É a falsa. É isso. Então, O, tudo F dá F, então. Vera Fischer é a falsa. Legal? Sabendo disso, o que eu vou fazer? Eu vou resolver. Só que tem um porém. Se liga. Aqui, nessa questão, o resultado já é verdade. Ou seja, como o resultado já é verdade, você nunca... No O, por exemplo, você nunca pode ter tudo falso. Por quê? É simples. Se o resultado é verdade, não pode ter tudo falso. Tá? E, no C, então, se o resultado é verdade, não pode ter a Vera Fischer, porque é falsa. Tudo bem? É simples. Então, vamos lá. Beatriz não é brasileira, é verdadeiro. Eu vou procurar onde tem a Beatriz. Aqui, ó. Beatriz não é brasileira, é verdadeiro. Beatriz é brasileira, é falso. Por quê? Toda vez que mudar a frase, significa que negou. Beatriz não é brasileira, Beatriz é brasileiro. E negar é mudar valor. Então, vamos lá. Beatriz não é brasileira, é verdadeiro. Beatriz é brasileira, é falso. Agora eu venho pra cá. Qual é o conectivo que eu tenho aqui mesmo? Ou... O que a gente trocou ideia agora? Não pode ter tudo falso. Então, se lá é falso, aqui é verdadeiro. Tudo bem? Denise não é espanhola, é verdadeiro. Denise é espanhola, é falso. Mudou, né? Agora, mudou o conectivo. Qual é o conectivo? É o centão. O que que não pode ter no centão? A vera, a ficha. Pode ter a vera, a ficha? Não. Então, se aqui atrás é falso, que é a ficha, na frente não pode ter vera. Então, tem que ser falso. E aí, eu encontrei tudo. Beleza? Esse é o jeito. Pegou o jeito? Eu já te dei ali o que você precisa. No ou não pode ter tudo falso nessas questões. E no ou não pode ter a vera, a ficha. Acabou, matou. Então, vamos lá. Logo, é correto afirmar que... Denise é espanhola. Denise é espanhola, é falso. Por quê? Denise não é espanhola, é verdadeiro. E... Jorge é francês. Jorge é francês, é falso. Tabuada lógica do E diz que tudo vê da V. Aqui tá falso. B, Denise é espanhola, é falso. Ou Jorge é francês, também é falso. Como é que a tabuada lógica do ou? Tudo F dá F. Se tem tudo F, o resultado é F. Calma aí, Renato. Não podia dar tudo F, gente? Pra essa solução aqui. Porque o resultado já é verdadeiro. Aqui eu quero chegar ao resultado. Eu uso a tabuada normal. Tá bom? Agora vamos pra próxima. Beatriz não é brasileira. Verdade. Então Denise é espanhola. Denise é espanhola, é falso. Qual é o conectivo que tá aqui? É o C? Então. Se então Vera Fischer é falsa. Morreu. Denise não é espanhola, é verdadeiro. Jorge é francês, falso. Se então Vera Fischer é falsa. Cheguei no resultado. Então o gabarito só pode ser a letra E. Mas vamos ver. Se Jorge não é francês. Jorge é francês, é falso. Jorge não é francês, é verdadeiro. Então Denise não é espanhola. Denise não é espanhola, é verdadeiro. Tem a Vera Fischer aqui? Não. Então o resultado é verdadeiro. Show? Essa questão requer muito conhecimento de tabuada lógica. Tabela, verdade, essas coisas. Então acompanha aí, se embora. Semana que vem aí no canal vai ter uma... Acompanha aí que vai ter coisa boa. Show de bola? Tranquilo aí, galera? Beleza? Então copia aí e se embora. 1,50m. Subliou, fizemos tudo. Ah, acabou. Ah, Renato, eu preciso estudar o quanto antes por TJRJ? Me salva. Então, tá inscrito no canal? Esse é o primeiro passo. Se você chegou até aqui, tá de parabéns. Por quê? Muita gente ficou pelo caminho. Quantas vezes você fica pelo caminho? Então você chegou aqui e tá interessado. Então, olha só. Baixe o material. Você vai entrar na lista VIP do nosso lançamento do TJRJ, do nosso curso TJRJ. Inscreva-se no canal, que aí você já começa a estudar, aprender essas coisas. Tem muito vídeo bom aqui pra você. Tá bom? Vamos lá. O grande segredo de uma boa vida é encontrar qual é o seu destino e realizar. Então, ó. Qual é o segredo de uma boa vida? Encontrar qual é o seu destino e realizá-lo. Você já encontrou qual é o seu destino? Pô, Renato, meu destino é ser funcionário do TJ. Então, vai atrás pra realizar. Eu tenho certeza que você vai realizar. A gente precisa encontrar com o nosso destino e curtir também a caminhada. Tranquilo? É o mais importante. Galera, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta pro TJ. Todo dia tem vídeo. Acompanha. Começa. A preparação já começou. Se embora. Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.